Somos um pequeno grupo de jovens da Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca a tentar fazer a diferença pelo nosso ambiente. O Conselho de Proença Nova localiza-se no Distrito de Castelo Branco. Ao longo dos últimos anos, os incêndios florestais têm sido uma das maiores causas da desflorestação no nosso Conselho. O que é a desflorestação? Desflorestação é o abate intensivo constante de árvores em florestas. Os incêndios ocorrem a qualquer momento. Não os podemos prever. Desta forma, temos de estar preparados e protegidos para o pior. Propomos que seja investido mais dinheiro em equipamentos para os bombeiros atuarem mais seguros. A limpeza dos terrenos deve ser feita. A abertura de estradas em locais de difícil acesso, para que caso haja um incêndio, os bombeiros consigam atuar mais rápido. A realização de campanhas de sensibilização com o objetivo de alertar a nossa comunidade pode ser atualmente feita através da rádio ou através das cartas de água. A reflorestação deve ser feita com plantas autóctones. As plantas autóctones de Portugal são aquelas que são nativas do nosso país. A gestar na floresta mais saudável permite um melhor equilíbrio entre a fauna e a flora. E encontra-se perfeitamente adaptadas aos fatores abióticos que ele atingiu de Portugal. O que as torna mais resistentes a doenças, pragas, períodos de séculos e de chuvas intensas e até aos incêndios florestais quando bem desenvolvidos, pois tem uma baixa capacidade de combustão. Propomos ainda que todas as pessoas que limpem os terrenos, que façam a reflorestação com plantas autóctones, sejam beneficiadas, seja com descontos, na água ou na compra das próprias plantas. Com todos estes objetivos conseguimos proteger um pouco mais a nossa floresta contra a desflorestação e tornar o nosso conselho um pouco mais saudável. Legenda por Sônia Ruberti